Então pessoal, pegamos uma máquina aí hoje, BWL09 Mandando corrente direto para o motor Aqui a gente já está fazendo o teste, recuperamos a placa E segue no vídeo aí para acompanhar mais Máquina que chegou hoje também, BWL09 O problema dela era uma placa como essa aqui, a placa de potência Quando ligava na tomada, ela ficava mandando corrente direto para o motor E o cliente acabou comprando uma placa paralela no Mercado Livre E uma outra pessoa instalou e acabou queimando a placa também Já veio até com essa carenagem nova aqui Com esse suporte da placa e acabou queimando a placa E aí chegou até nós E aí eu identifiquei que a placa estava com os triacos aqui Na verdade é esse triacos aqui Em curto, então a gente substituiu o triac Só que tem um porém Eu vou tentar colocar a foto aqui no vídeo Que a fiação do motor estava em curto E a pessoa que foi trocar a placa não se atentou a isso E acabou queimando uma placa novinha Aí a gente recuperou a placa Refez a fiação A placa, a fiação E aí ele vai trazer aqui o adesivo A gente vai colar o adesivo Colocar o botão Fechou o serviço Tá aí pessoal, serviço finalizado Adesivo no lugar Novinho Botão no lugar E mais um serviço aí Ok Ok Obrigado.